Ontem eu fiz uma reuniãozinha, porque eu estou fazendo aniversário, e nós tivemos um momento de louvor e adoração. E a minha filha estava aqui, rapidamente, ela correu pegar o violão pra participar. E toda vez que a minha filha estiver na minha casa, na sua intimidade, e ela quiser adorar a Deus, ela é livre pra isso. Não importa as escolhas que ela fez, não importa a vida que ela está vivendo, mas o salmista, ele não especifica quem deve adorar a Deus. Ele simplesmente fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ela é livre pra louvar a Deus. E você não sabe, mas às vezes ela coloca louvor na casa dela. E ela fala, mãe, a presença de Deus invade a minha casa. Sim. Então, são mistérios de Deus. E são escolhas. Essa é a minha escolha. Eu aceito a minha filha. Eu a respeito como ser humano, como uma mulher inteligente, maravilhosa, talentosíssima. Entendeu? Ela é uma publicidária talentosíssima, que não concorda e está criticando e está me mandando aqui direct. Sabe? Faz um pix pra ela. Abençoa ela financeiramente. Está te incomodando a vida dela? Então, faz um pix. Não faz crítica. Sua crítica não vai ajudar nada. Faz uma oração. Ore por ela. Põe o nome dela no teu caderninho. Ore por ela. Ore por ela e pela companheira dela, a Mariana, que é outra levita do Senhor. Uma menina maravilhosa. Trata a minha filha bem, é carinhosa. Uma cuida da outra. E ela tem muita oração na vida dela. Os parentes dela, da CBB, oram muito por ela. Então, é sobre isso. Ser mãe é amar. Quando Deus, ele compara o amor dele com o amor de mãe e o amor de pai, é porque nós, pais, temos que amar os nossos filhos e respeitar as escolhas dos nossos filhos adultos. Essa ministração é diferente para quem tem filho pequeno, menor de idade. Mas, para quem tem filho adulto, basta você amar, respeitar. Na hora certa, Deus fará o que ele quiser. Ame, respeite, apoie. Quero passar isso para você, pai, mãe, que tem filhos com as mesmas escolhas que a Raíssa Moraes. Ame, proteja, apoie, dê a mão. É o que Jesus faria, gente. Jesus deu a mão para todos, todos que foram rejeitados pela sociedade. Jesus abraçou. E na hora certa, Jesus disse, vai e mude a sua vida. Na hora certa, vai acontecer. Existe uma linha muito tênue entre amar o pecador, mas odiar o pecado. Amar o pecador e não ser conivente com o pecado, com o erro. E esta linha é muito fácil de ser ultrapassada, ainda mais quando se trata de família, pessoas da nossa convivência, com as quais nós temos que conviver. É natural que Soraya Moraes tenha essa dificuldade. Todos nós teríamos. Mas uma coisa é certa. Com Jesus, nós aprendemos. O vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Com Jesus, nós aprendemos a conviver com o pecador, sem sermos coniventes com o pecado, com o erro. Com Jesus, nós aprendemos o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é esse. É aceitar a pessoa, mas jamais aceitar os seus erros. É conviver com a pessoa, mas jamais ser conivente com o pecado, com o erro. Soraya Moraes deve amar a filha, mas em toda e qualquer ocasião, em toda e qualquer oportunidade, ela deve deixar bem claro para a filha, que o seu procedimento não é correto. Que ela precisa rever e mudar as suas ações. Que louvar ao Senhor, todo ser que respira, louva. Mas ter uma vida que seja um louvor a Deus, aí é uma coisa bem diferente, bem distinta. Então fica aí a nossa opinião sobre o assunto. Bom dia. E aí E aí E aí